Que a mão poderosa de Jesus continue sustentando sua vida. Felicidade. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. De tudo que se ouviu, a conclusão é esta. Tema a Deus e guarde seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Eclesiastes 12, 8 e 13. Durante o encontro de casais, o palestrante perguntou a uma mulher. Seu marido a faz feliz de verdade? O marido dela tinha certeza que sim, pois ela era uma mulher realizada e nunca tinha reclamado de nada. Mas, para a surpresa do marido, ela respondeu. Não, ele não me faz feliz. Eu sou feliz. Quando nós nos casamos, eu já era feliz. O fato de eu ser feliz ou não, não depende dele e sim de mim. Se a minha felicidade dependesse do meu marido, ou de outra pessoa, coisa ou circunstância, eu estaria com sérios problemas. As coisas e as pessoas mudam. E minha felicidade não vai mudar se as pessoas ou as circunstâncias mudarem. Isso é uma grande verdade. Todos nós queremos ser felizes. Vivemos com esse propósito. Só que as pessoas estão equivocadas sobre o que realmente é felicidade. O que, na verdade, nos faz felizes. Muitos buscam felicidade no dinheiro, nos bens, na fama, nos prazeres. E aqueles que conseguem alcançar esses alvos descobrem que tudo isso é ilusão. Foi exatamente isso que aconteceu com o rei Salomão. Ele achou que a felicidade estava na riqueza, no conhecimento, na fama, na bebida, nas aventuras sexuais. E o interessante é que ele alcançou o topo em todas essas áreas. Foi o homem mais rico do mundo, mais sábio, mais inteligente, mais famoso. Tinha tudo o que desejasse, inclusive mil lindas mulheres à sua disposição. O mundo inteiro achava que Salomão era o homem mais feliz do mundo. Mas Salomão não entendia, sim. A conclusão de tudo, ele diz, é vaidade. Tudo isso é vaidade, é correr atrás do vento. Pois a alegria que o mundo dá é rasa, passageira e insuficiente. Felicidade não está no ter, mas no ser. Então Salomão conclui que a fonte da felicidade está em Deus. Só o temor a Deus dá sentido à vida. Quando conhecemos, amamos e servimos a Deus, então somos realmente felizes. É por isso que a nossa felicidade não depende de marido, de esposa, de filhos, de netos, de pais, de ninguém ou das coisas deste mundo. É claro que o marido, a esposa, os filhos, nossos netos, familiares, muito contribuem para a nossa alegria e satisfação. Nos amamos. Sozinhos somos incompletos. Precisamos uns dos outros. Mas a essência da felicidade não depende dos outros. É muito importante lembrar que um homem feliz, mais uma mulher feliz, dá um casamento feliz. Pessoas felizes fazem um lar feliz. A verdadeira felicidade da criatura depende do Criador. Senhor, essa é a essência da felicidade. Vamos orar? Senhor, obrigado porque em Cristo somos felizes, sem depender de nada e de ninguém. Abençoa todos os casais, os lares, para que vivam em paz, amor e harmonia, obedecendo a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos esclarece, a Tua Palavra nos ensina e nós não precisamos ser iludidos com as coisas deste mundo, achando que elas trazem felicidade. Ajuda-nos a temer ao Senhor, obedecer os Teus mandamentos e viver conforme a Tua vontade. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe com alguém esta mensagem. Deus te abençoe.